Primeira grande família, a família de Adão e Eva Talvez você não acredite que Deus criou um homem e criou uma mulher A versão bíblica, que não é uma versão científica, é uma versão poética Como contar a história da criação do mundo? A Bíblia fala que Deus juntou barro e construiu um rapaz bem bonitão Corpo sarado, barriga tanquinho, quatro partes, bem fortão, bonitão Quando eu fui fazer meu exame de teologia para eles autorizarem ao ser pastor Eles me perguntaram, Adão tinha um umbigo? Então, como eu sou um estudioso profundo de teologia e teologia sistemática Eu busquei em todos os arquivos de minha memória sobre teologia E dei uma resposta extremamente científica e absolutamente teológica aos meus examinadores É óbvio que Adão tinha um umbigo Lembre que ele foi feito de barro E quando o barro ainda estava mole, Deus olhou para ele e disse Bonitão! E enfiou o dedo na barriga Assim nasceu o umbigo do Adão Bem, algumas pessoas me falam assim Mas olha, Nacife, esse negócio da sexualidade pode? Não! Deus fez o Adão sem RG Virou de costas e Satanás Faz você esse pedaço Tem gente que acredita nisso Não, foi Deus que fez o menino com todas as prerrogativas E depois fez a esposinha dele Ele estava tão só Ele viu a hipopótama Junto com o hipopótamo Viu o girafa com a girafa Viu a elefoa com o elefante Viu a cobra com o cobro Viu a galinha com o galo Viu o gato com a gatinha Mas ele não tinha uma parceira Deus pediu para ele escolher Não gostou Então disse para ele Vou te arrumar uma companhia espetacular Vou fazer para você uma mulher inteligentíssima Que vai lhe ajudar em tudo Vai administrar a sua vida de uma maneira maravilhosa E olha, bonita, companheira, super sexy E mais, ela só vai falar nas horas adequadas O Adão disse Uau, enquanto isso vai me custar Então Deus disse para ele Vai custar um braço, um pé, quatro costelas e uma orelha Adão, como era descendente de judeu Logo disse Nossa, o que você pode fazer com uma costela só? O resto a gente conhece a história Mas dizem as mulheres Que na verdade elas foram construídas depois Porque sempre o que a gente faz primeiro Sai com defeito É o que elas dizem Bem, eu não sei se você crê nessa história Mas que houve um primeiro casal Houve e eles obedeceram a Deus Procriaram Fizeram filhos à vontade Todos nós somos descendentes deles De alguma maneira De alguma maneira